Música Colégio seletivo aliado a Compatia Dengue Trio elétrico ao encerramento da campanha Fique Sabendo 2012 Guarda Civil Municipal prende procurada pela justiça Prefeitura reaproveita peças e máquinas caça-níqueis apreendidas pela polícia Também teremos cultura, esporte, balcão de emprego, televisão no tempo Boa noite, Jornal da Notícias está no ar Música 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 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Laranja Paulista Inicia neste mês o projeto Plantar Plante essa ideia A iniciativa tem o objetivo de estimular o plantio de árvores no município Por meio de doação da muda à população Segundo o secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente Antônio Carlos Barijan Essa ação é uma iniciativa para amenizar o nosso microclima A ação tem tempo indeterminado e os interessados podem comparecer na Casa de Agricultura, Rua Saidam Wood, 241, para realizar o cadastro Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 15 3283-304 A Prefeitura de Laranja Paulista conseguiu autorização do Poder Judiciário para reaproveitar as peças de informática das máquinas caça-níquees apreendidas no município As 30 máquinas foram desmontadas e passaram por uma triagem para avaliação das peças que puderam ser reaproveitadas Segundo o secretário municipal de Administração e Finanças, Arivaldo Aldini Pereira As peças serão utilizadas para a manutenção dos computadores da própria Prefeitura Isso reverte a economia aos cofres públicos Possibilitando mais recursos para outros investimentos, voltados à comunidade laranjalense No último dia 26, o Prefeito Heitor Camarim Júnior assinou o contrato da doação do terreno para a instalação de uma unidade de Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA E da Associação de Engenheiros da Região, no município No mês de agosto, o CREA-SP assinou o convênio com associações de profissionais da engenharia Para execução de reforma e construção de unidades operacionais e postos de serviço Do Conselho Segundo o presidente local da entidade, o engenheiro agrimensor Oswaldo Damião Júnior Que é inspetor especial do CREA-SP Aí em fevereiro de 2013, pretendemos lançar a pedra fundamental da unidade laranja paulista Na madrugada do último dia 26, em batalhamento pelo bairro São Bendito A equipe da guarda civil municipal de laranja paulista Se deparou com o indivíduo em atitude suspeita Após a abordagem, foi constatado que ele teria mandado preventivo de prisão expedida pela cidade de Tietê E estaria sendo procurado O indicado foi encaminhado ao plantão policial Onde foram tomadas as devidas providências Secretaria de Saúde de Laranja Paulista Promove até sexta-feira, dia 30 A campanha Fixa Bem A campanha é uma importante ação preventiva Onde são realizadas os testes rápidos e convencional para a dictação do HIV No último dia, no último sábado, dia 24 O posto de saúde central ficou aberto das 8 horas às 16 horas Especificamente para a realização dos testes rápidos do HIV Onde a pessoa fica sabendo o resultado em apenas 15 minutos O intuito da campanha é realizar o teste do HIV no maior número de pessoas Que nunca fizeram e prover a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis Em comemoração ao Dia Mundial da Luta contra a AIDS Nesta sexta-feira, dia 30 A Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo Fará o encerramento da campanha Serão apresentados os resultados e atividades da campanha Na Praça Armando Salles Oliveira, a partir das 21h Com a apresentação do grupo de dança Rock Gaga Cover Presença da Drag Queen Priscila Trio Elétrico e Banda Música No mês de janeiro, a Prefeitura de lado japonista Irá realizar o sorteio de diversos prêmios Para os contribuintes que estiverem em dia com o IPTU De 2012 Procure o departamento de lançadoria Para regularizar a sua situação Até o dia 28 de dezembro E participe do IPTU premiado 2012 Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 3283-8322 Com o objetivo de intensificar a coleta seletiva Em uma ação voltada ao combate da dengue A Prefeitura de Laramia Paulista Informa que nos dias 4, 6, 11, 13, 19 e 20 de dezembro Será feita a coleta de todo tipo de material reciclável Que possa acumular água como garrafa PET Copos plásticos, latinhas, vasos, pratos, panelas e tigelas Os caminhos passarão em todos os bairros Para recolher os materiais Que devem ser colocados à frente da residência Nesses dias não serão coletados Entulhos, pondas de árvores, mobs e utensílios Participe dessa ação Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 3283-1272 Ou pelo 3283-4600 Tem também o número 3283-3610 Vamos para um pequeno intervalo Na volta, palcão de emprego, cultura, esporte e previsão do tempo Na FM Tech, você encontra tudo em informática Computadores, notebooks, impressoras, tablets, celulares Games e acessórios em geral Contamos também com uma equipe especializada em manutenção e recarga de cartuchos Tudo em um único lugar Com confortáveis instalações Além do atendimento personalizado Que só a FM Tech oferece Faça-nos uma visita e aproveite para conhecer os mais novos lançamentos do mercado FM Tech FM Tech O novo conceito em tecnologia Rosso Distribuidora Importadora Brinquedos, papelaria, utilidades domésticas, descartáveis Material para escritório, artigos para presentes E uma linha sensacional de importados Agora você não precisa mais ir até São Paulo Sofrer com trânsito, tempo e estacionamento para abastecer a sua casa e a sua loja Conheça o mais completo autosserviço do interior paulista Rosso Distribuidora Importadora Onde seu dinheiro vale mais Rodovia Marechal Rondon Quilômetro cento e oitenta e três Em Maristela Telefone quinze três dois oito sete cinquenta e seis cinquenta A Medifarma possui uma grande variedade de medicamentos e perfumaria Temos também laboratórios de manipulação Manipulando fórmulas magistrais, oficinais, fitoterápicos e orto-moleculares Todos os medicamentos com descontos e genéricos em promoção diariamente Medifarma na rua Ordeli, 169, centro, em Maranjal Paulista Telefone 3283 1736 ou 3283 2738 Vidraçaria São Benedito há mais de quinze anos trabalhando em Laranjal e região Com vidros comuns, temperado e jateado Telas mosqueteira, box para banheiro Fechamento de pia, molduras para quadros Representante todos belo Cobertura e abrigo para carro Em lona e policarbonato Na rua Barão do Rio Branco Quatrocentos e setenta e três Em Laranjal Paulista Telefone 3283 5270 O Omir Esporte possui uma linha completa de bolas, tênis, chuteiras, uniformes, troféus, bolsas, anilhas e halteres Equipamentos para natação e tudo para sua academia De diversas marcas Na rua Doutor Oscar Vieira Sampaio, número 80 Em Laranjal Paulista Telefone 15 3283 3254 Ou 3283 2967 Omir Esporte, tudo para o seu esporte Música 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 O núcleo de recriação, artes e pré-escola está há 17 anos na área da educação Atendemos crianças de 1 a 5 anos nas salas do infantil, maternal, pré-1 e pré-2 As crianças podem desfrutar de aulas de inglês, música, karatê e balé Trabalhamos com um sistema positivo de ensino e contamos com profissionais qualificados na área da educação O núcleo de recriação, artes e pré-escola situa na rua Bartolomeu de Guzmão, número 15, centro Telefone 3283 3998 Esperamos a sua visita Música 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 E aí